A implantação do sistema de radiofrequência para a biblioteca está nos planos da universidade desde 2012. Com mais de 300 mil exemplares para empréstimo, a biblioteca funcionava basicamente com serviços manuais, como o de inventário, cujo banco de dados era alimentado pelo próprio funcionário. A partir de agora, o novo recurso vai permitir a automatização de vários serviços e também mais segurança para o acervo. O sistema de radiofrequência é um desejo da biblioteca já há bastante tempo e no início do segundo semestre de 2012, nós começamos a desenvolver o projeto, fizemos algumas consultas a outras bibliotecas, consultamos também outros profissionais que já trabalham com esse sistema de radiofrequência e a nível de comissão técnica, a gente elaborou o projeto, encaminhou para a reitoria, que aprovou e tem nos apoiado nesse projeto. A implantação iniciou agora em maio, com esse período de férias, que é esse intervalo entre os períodos 2 de 2012 e 1º de 2013, a gente iniciou a implantação desse projeto nesse período. A previsão para a conclusão da implantação é em 2014, início de 2014, porque nós temos um acervo muito grande, com muitos exemplares, mais de 275 mil exemplares, e não tem como a gente fazer isso de uma vez só, até porque até a gente concluir, tem dois períodos de aulas, então isso vai demandar um pouco de cuidado na implantação desse projeto. A gente, assim, com esse projeto tem vários benefícios, um deles é que o aluno vai ter mais mobilidade na biblioteca, ele mesmo faz o próprio empréstimo. E os alunos que voltam à universidade nesse semestre vão encontrar uma ótima novidade no sistema de empréstimos da biblioteca. Agora basta que eles venham a uma dessas máquinas, com a carteirinha e o livro, e eles mesmos, sem enfrentar qualquer tipo de fila, vão fazer o autoempréstimo. Na máquina, o estudante passa o cartão de identificação e digita a senha. Com acesso liberado, um receptor de radiofrequência lê as informações emitidas por um chip dentro do livro, verifica a disponibilidade para a saída do acervo e dá baixa para o empréstimo. Para os estudantes, as vantagens estão principalmente na redução do tempo de espera. Além de ter autonomia para retirar um livro da biblioteca sem precisar de um funcionário, até 2014 também poderão fazer a autodevolução dos exemplares. Eu estou achando um sistema muito mais fácil, ele é super prático, você lê ele rapidinho, você tira o comprovante, pega o livro, eu acho que é uma forma bem mais rápida de tirar o livro. Ficou muito mais rápido, às vezes a gente tinha que esperar outros alunos passarem, dava problema, por exemplo, na senha e ia voltar, tudo isso. Então agora é muito rápido e são três também. Com menos de três semanas de implantação, o novo sistema também agrada aos servidores, que poderão se dedicar a outras atividades relacionadas à conservação do acervo e atendimento. O sistema de radiofrequência veio a auxiliar muita gente aqui, inclusive liberando a gente para um atendimento melhor para o usuário, porque a gente fica às vezes dentro de tantas tarefas, a gente às vezes ocupa muito e o usuário não tem às vezes aquela atenção mais próxima.